Fica moscando aí, vai? Vai ficar pangando aí, vai? O quê? Fica moscando aí pra ver se a gente tá com um beijo nessa sua boca Ih, menino, vou lavar uma vasilha, vai? Só se for pra lavar as vasilhas da sua casa, meu amor Ah, sai da frente! Carne de burro não é transparente Estou me retirando desse recinto Hum, o que será que deu nele? Jubileu está estranho hoje Eu não sei, em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece Mano, tem demência? Mas amor, é pra colocar o frango embaixo ou em cima? Uou, peste bubônica! É claro que é pra colocar embaixo Senão não seria escondidinho de frango, seria parecidinho de frango Ih, está nervosinho hoje, é? Cala a boca, bife de rabo Oh, está estressadinho, vem aqui que eu te acalmo com um abraço Sai daqui antes que eu enfie essa colher no teu rabo Mano, tem demência? Junko, sai desse computador Você viu meu shampoo? Ahá, de mim, responde ou paga Ah, não Quanto é 20 mais 4? Eu não vou responder isso Claro que não vai Ué? Porque você é burro Tá com tilt? E o polimão esmoça o seu estudo estema, meu filho Ih, Junko, qual que é o seu problema, menino? Bem, se a carapuça serve O quê? Se a carapuça serve Ah, é? Repete Se a carapuça serve Ah, é? Mano, qual é o tipo de demência que vocês têm? Ô, Jimmy, eu achei o seu shampoo Eita, o que que tá pegando aqui? Eu querendo pegar você O quê? Agora, você não me escapa Não! Ei, vocês me esperem Mas que bustanga tá acontecendo aqui? Ah, Nanjum, devolve meu pote Pote? Você pegou ele Peguei? Olha ele aí na sua mão Os problemas problemáticos Vocês tão destruindo a minha casa Ah, os meus olhos Eu tô cego Oh, Suki, o que tu tá fazendo em cima da mesa? Desce daí! Eu desisto da minha vida Eu vou me jogar daqui Não ouse fazer isso Nanjum, cadê você? Me ajuda aqui, desgraça! Ah, eita, eu acho que eu quebrei alguma coisa Ai, minha pressão Faleceu Amor! Amor! Adeus, mundo cruel! Ah, Yonggi, não! Para, tira a mão daí! Ah, mas você é uma graça mesmo, hein, Tei? Nham! Nham? Ah, foi algo involuntário Totalmente involuntário Jim? Jim? Jim, não morre! Jim, não me deixe aqui sozinho com eles! Ah, o que tá acontecendo? Eu posso olhar agora? Não, meni Melhor... Ah, o que tá acontecendo? Ah, o que tá acontecendo? Ah, o que tá acontecendo? Obrigado.